E você, qual o seu nome? Oswaldo Oliveira Dias Como é que foi esse assalto aí, Oswaldo? Foi um assalto normal, senhor O que é que é assalto normal pra você? A gente chega, assalto e leva Normal E aí, como é que você fez? Você tomou o primeiro carro? Foi Aí a história é que você tomou o carro de assalto Depois que você tomou o carro de assalto Vocês roubaram uma moto e foram pico com nada Não, a moto a gente achou Na Morada dos Passos Achou a moto? Foi Foi, e nisso a gente foi roubar o carro Aí quando a polícia abordou vocês com a moto O telefone da vítima tocou, não foi isso? Foi sim Que a seguradora tinha ligado pro telefone da vítima E vocês estavam com o telefone da vítima, não foi isso? Foi sim A casa caiu bonita Fazer o que, né? É a vida Rouba quanto tempo? Primeira vez, senhor Tem passagem? Tenho Por quê? Tráfico de drogas É do BD? Não, senhor Não é não? Não, senhor E você, qual seu nome? Fábio Como é que foi essa história aí, Fábio? Sei não, senhor Botou o ferro na mulher e tomou o carro? Não, senhor Não? Não Não Você tava junto Sei nada não, senhor Você não sabe ou sabe? Eu não sei nada não Mas você foi pego por roubo, não foi isso? Sem flagrante Sei não, senhor Já tem passagem? Tenho Seu amigo aqui já confessou tudo, agora você vai tirar o corpo fora e deixar só pra ele? Não, senhor Então você participou também? Sim, senhor Conta aí de boa, por que você pratica a saúde? Pra usar droga? Pra curtir? Ostentação? É o que então? Qual a explicação? Sei não, senhor Qual a explicação pra você roubar? Nenhuma não, senhor Tava precisando Precisando pra quê? Pra comer, eu tô com fome Você tá com fome? Tô Tô forte o que? Só tô upando aqui, ó Tô pra aí, senhor Tô mais nada a falar, não Tá aí, os dois foram presos hoje à tarde Após serem flagrados com a motocicleta roubada Inclusive, estava um celular da vítima que tocou Na hora que a polícia estava abordando Quando os policiais atenderam, era a seguradora Porque o carro tinha acabado de roubar E eles são aí os suspeitos de terem tomado esse carro de assalto Mais uma ação da polícia militar aqui em Vitória da Conquista De parabéns à polícia